Não é possível ficar longe daqui não, Uco. É. Ou aquela... Ou aquela... Porque é casa nossa mesmo. Deixa eu olhar ali. Não tá funcionando. Ah, é o menos que liga pra grão. Uau, cadê esses pipoco, véi? Ué, era... Cadê a mesma coisa? Fala, galerinha, beleza. Que bosta. Eu vi essa casa aqui. O duplo radial. Duque? Vi no vídeo, aham. Vi no vídeo dele. Mas, Uco, tentava ali, véi. Não é possível isso. Será que vai acabar essa parte? Ele vai buscar mais. Ou foi ali, véi. Caralho. O... Opa. Tá queimando a toda, hein. Oca, aqui dentro tá aí. Tem ninguém armado. Uu, vai lá. É só um... Ah, a gente tem um C4 baú. Não tem? Que a gente pegou dos caras? Tem lá... Tem guardado lá naquele... Na parede. Você consegue remover lá agora? Não consegue? Acho que eu sei. Dá, vamo lá. Ó lá, na base. Na onde? Lá na torre. Ou não? Ah, nem nenhum. Se for na torre, nem atira. Vai colocar essa bala, não. É de perto da Dunwood. O cara dentro dessa casa tá armado. Tá armado, a moral. Porque ele puxou, aí eu vi ele puxando a... A... Vai lá, dá home logo. Nossa, eu vejo ele. Já dei. Ah, tô vendo, cara. Aí, recebe o que dá. Dá aquele corte no vídeo, né, velho? Eu não, não. Vou ter que cortar... Vou cortar na edição. Pra galerinha ver o nosso baú, né? Ah, é. Isso não pode acontecer. Aí, agora deu pra remover. Vê se consegue fazer mais uma, mano. Que eu não tô confiante. Ai, que susto. A gente vai fazer uma, mano. Aí... Caralho. Meu Deus, o cara saiu. O cara saiu. E é duas portas. Dá pra fazer. Gostei dessa calça. O cara trouxe uma calça pra mim e eu gostei, ué. Eu fiz um C4. Tem duas agora. Cef. Ah, vem. Cef. Ah, eu vou ter que deixar a B3. Tem que... Vem, vem, só vem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Só aquela lá que tá com 300 C4. É, isso aí tem. Tem que abrir. Tem que abrir. Tem que abrir. O cara saiu com um taradão, só foi um minuto. Ah, fusão. Não, tava com uns equipamentos de pau Não entendi, não Pau Nossa, quase cê morre O cara deu um tiro e cê dormiu Pegou as patas aí Aqui, ó, tá comigo Minha vó, vem aqui comigo, tá Já, já, toca, já tá Vem aqui, Hugo No mar Vai, cadê tu? Ah, vem O cara atirou, não sei, dormindo e correu, véi Olha ali, ó Calma, calma, calma Tô cheio de desligo no montão Oxi Ele tá aqui embaixo? Tá Onde? Só Jesus sabe, agora Olha lá, olha lá Deixa eu pegar esse merda Segura aí, segura Vou lá também, ó Desse lado aí que eu vou desse Entrou dentro da casa Tá aqui dentro Tá dando um shot Chora 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 mais Olha aí Chora mais Daqui não dá pra te ouvir Por isso eu digo que Chora mais Que daqui não dá pra te ouvir Daqui não dá pra te ouvir Beleza, pega aí Tem, tem como Será que ele achou que nós ia matar Quanto Chora Chora Que toro, né Vamos lá Destruir aquela casa Logo Bora, partiu Goal Hack is easy Beleza Eu digo que Chora mais Daqui não dá pra te ouvir Por isso eu digo que Chora mais Tá chamando ela de hack Né? Manda aquele Vou estourar aqui Aqui tinha uma porta Opa Devo dar ou não? Não Alguém Tô mudando Nossa Que bosta Achei que tinha duas Pós Nós gastamos Cidado a toa Tá porra Menino O cara Que tof Tô comigo Nossa 2k De negócio Olha aí Mineradora Quem tá tomando dano Eu falei repetido Que alguém tá tomando dano É Deu bom Podia ter estourado a porta Por que eu vi duas portas Eu tô louco Dá nada Dá nada É Deu bom Deixa eu ver Fonez Nada É Vambora Ah Falei fonez Eu tenho que Se meu fone Fazer barulho Tu avisa Que eu tenho que Colocar sensibilidade No zero Vamos ver se eu achimou Um pvp Pra nós finalizar O vídeo É nóis Né A dupla Do Total Army Os caras Chegam a endoidar Deitou Tem um inscrito Falou assim Acho que foi em live Ou não Não lembro Ele falou que Gouve alguma coisa Sobre nós De Total Army Falou Não Os caras Não Ele falou assim Total Army é melhor Ficou alguma coisa assim É isso é normal Será que não tem Outro cara lá Dos caras Moleque Calma 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 Tem uma base Lá no fundo Olha lá Pra você ver Onde Lá Uma mineradora Rodando Lá Lá Boi Não é a nota Galava Chora A base Nossa Estralando Bom Galera Acho que Esse foi o vídeo Ah Vamos ver Vamos ver Onde é que vai Cagar A redra Nossa Finaliza Pena que não tem Fogos Hoje Infelizmente É na live TV Autos Fogos Do ano Novo Deus Amigos Pegou Sufo Lá Na casa Perrei Tudo E quase Dois Tardos Conduz Uma Airdrop Meu filho Pô Tem aquele Lugazinho Lá Que a gente Morou Nas Rocket Ah Vou esperar Airdrop Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Lembrando que O Hugo Também tem um canal Vai ter a visão dele No canal dele Né E é Nois Lembrei Pra clicar no sino E Ative o sino E fui Valeu Falou Moleque E é Nois Caralho Nossa Minha tela ficou Branca Nessa Tchau 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 Tchau